Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Vou iniciar um vídeo pra vocês bem legal, tá? De organização, nossa casa, tá? Muito tempo que eu não gravo vídeo assim pra gravar hoje pra vocês. Sentir de gravar, eu vou gravar pra vocês, de uma animada. Pra quem não sabe, eu me chamo Alice, estou gravidinha aqui do Noah, minha barriguinha. Estou com 24 semanas, estou com 6 meses. E, gente, a disposição pra quem tá grávida assim nesse calor, tô tudo suado, ó, é zero, né? Então, tô tentando buscar a força de onde que eu não tenho pra poder agilizar. Estou de folga hoje, minha esposa trabalhando, minha filha tá na casa da prima dela brincando. Então, vou aproveitar que não tem ninguém em casa e vou dar uma ajeitadinha aqui. Espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Um beijo e bora pro vídeo. Agora já são de tarde, como eu já falei pra vocês. Agora eu vou dar um ajeitinho aqui no quarto, porque eu saí de casa de manhã cedo pra resolver algumas coisinhas e não arrumei a cama, né? Como vocês conseguem ver aqui. E agora eu vou dar um ajeitinho aqui e vou mostrar pra vocês e depois eu vou partir pra sala. E agora eu vou dar um ajeitinho aqui no quarto. E agora eu vou dar um ajeitinho aqui no quarto. E agora eu vou dar um ajeitinho aqui no quarto. Arrumadinho já, tudo no lugar. Falta só minha baguncinha ali, mas aquela bagunça ali eu quase... Eu nunca tiro aquela bagunça dali. Enfim, porque aquela bagunça ali eu não encontro. Também já dei um ajeitinho aqui, limpei aqui em cima. Meu sofazinho que em breve nós vamos trocar e eu vou mostrar pra vocês também. Então eu botei só uma mantinha da Emily por cima pra poder dar uma ajeitadinha. Nosso armário novo também que tá aqui, que a gente montou. Só que daí eu vou ir pra minha esposa chegar pra poder botar ali no lugar. Eu também vou mostrar pra vocês. A outra parte dele tá ali. E eu vou mostrar pra vocês o quarto das crianças. Ó, a cama do lado tá arrumada. O cantinho do Nua também. Tem só umas roupinhas aqui que eu precisava dobrar, mas nada tão adiante. Mini vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui que é muito importante, tá gente? Que agora eu sou monetizada, então preciso muito da ajuda de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.